Policiais militares do 1º Batalhão prenderam o desempregado Manuel Alves da Costa, de 47 anos. Segundo a polícia, ele foi denunciado pela irmã por ter agredido o pai, um idoso de 83 anos. O acusado tem várias passagens pela polícia por perturbação à família. O acusado, quando bebe, agrediu mesmo. Mas não nessa situação, foi em outras situações. Sempre tem esses casos aqui, a grande maioria dos casos aqui também é a mesma coisa. É perturbação e embriaguez. É, bebe bebida alcoólica e quando chega em casa fica bravo. Manuel foi encaminhado à central de polícia. Ainda alcoolizado, ele negou que tivesse agredido o pai. Para ele, a irmã cometeu uma injustiça ao denunciá-lo. Eu passei uma semana sem beber, eu ajudo, então a minha irmã veio, eu não sei como, muito obrigado. Eu brinco com meu pai, meu pai é meu pai. O meu pai é Emanuel Alves da Costa, sou filho, tá entendendo? Eu nunca briguei com ele, ele me esbaqueou. Na hora que eu converso com ele, ele que me bate, ele que me bateu. Os casos de violência contra o idoso são realizados em 80% pelos familiares. É o que afirma o Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Segundo o Ministério da Saúde, só em 2011, cerca de 2 milhões de idosos foram agredidos no Brasil. Obrigado. Obrigado.